Bem-vindos a Budog Nerd! Hoje a gente vai trazer os filmes que vão ser lançados em maio. Então fica ligado aí! No dia 3 de maio a gente tem o filme Verdade ou Desafio, que é aquele filme que tem aqueles personagens com aquele sorriso horrendo, assim. Ele conta, né, no elenco com a Lucy Hale, a área do Pretty Little Liars. Ele conta a história de uma turma de adolescentes que começam a jogar a verdade ou consequência e depois eles começam a ser assombrados por uma entidade sinistra. Bem tranquilo, né? E no dia 10 a gente tem o filme Desejo de Matar com Bruce Willis. E aí o personagem do Bruce Willis e a família dele, eles são atacados. E aí esse personagem, ele começa a ir atrás dos responsáveis pelo que aconteceu. Então parece ser bem corrido esse filme, né? Também no dia 10 tem o filme Anon, com Clive Owen e com Amanda Seyfried. E aí esse filme, ele mostra que num futuro que não tem crimes, né, as pessoas também não têm privacidade, o governo controla tudo, acontece uma falha de segurança e ocorrem os assassinatos. Aí um detetive vai verificar o que aconteceu. Também no dia 10 tem A Noite do Jogo. E esse filme tem no elenco Jason Bateman e Rachel McAdams. Então alguns amigos se juntam pra fazer uma noite de jogos e numa dessas noites, um dos amigos propõe um jogo diferente. E eles não sabem o que é real e o que não é. E aí no desenrolar dessa noite, tudo vai ficando muito bizarro. No mesmo dia 10 a gente tem o filme Hostile, que acontece no mundo apocalíptico. E aí a Juliette, que é a personagem principal, luta pra sobreviver e ela passa fome, sede e ainda enfrenta criaturas que ficam por ali. E aí parece ser bem aterrorizante. No dia 17 a gente tem o Deadpool 2. Temos o Ryan Reynolds, de novo, no papel do super-herói mais louco que tem. Sempre com humor negro, piadas muito absurdas. Dessa vez ele forma uma equipe de mutantes chamada X-Force, pra impedir o jovem mutante Russell de ser morto pelo soldado Cable. Também dia 17 tem Slenderman, que é uma criatura que persegue e sequestra crianças e adultos, aterroriza todo mundo. Ele obriga a pessoa a fazer coisas horríveis. Parece ser aquele tipo de filme que a gente tem pesadelo depois. Também dia 17 tem o filme Selfie para o Inferno. E ele conta a história da Júlia, que é uma blogueira que viaja pros Estados Unidos pra visitar a prima Hannah. Só que ela acaba ficando doente. E aí a prima começa a investigar na internet, no smartphone, pra saber o que que tá acontecendo. A gente já vê pelo título que é um filme de suspense e terror com clima tenso. No dia 18 a gente tem o filme Cargo. E esse filme passa num lugar infestado por zumbis. E o Andy, ele é infectado, e aí ele luta pra salvar a filha. Esse filme tem o Martin Freeman, né? Que ele é muito conhecido pelo papel do Bilbo na saga Hobbit. No dia 24 a gente tem o filme Han Solo, uma história Star Wars. Depois de mergulhar nas profundezas do submundo do crime, o Han Solo conhece o futuro copiloto Chewbacca e encontra o famoso Lando. A gente tá com muita expectativa pra esse filme, porque ele deve complementar a história de uma das sagas que a gente mais ama. Eu tô louca pra entrar de novo na Millennium Falcon. Também no dia 24 a gente tem o filme Colheita Amarga. E o filme se passa na Ucrânia, na década de 30, e conta a história do Yuri, que é um artista de uma família de guerreiros cossacos. E a vida de todos eles vai mudar quando o Exército Vermelho chegar no país, e a família passa a ser perseguida pelo regime do Stalin. Então a temática desse filme é bem legal. E aí, pessoal, qual desses filmes que vocês estão aguardando mais? Comenta aqui embaixo, te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!